Olá amigos da campanha do Beto Richa Governador. Nós estamos agora no mês final desta eleição. É hora da arrancada e eu peço, desde já, todo empenho e dedicação. Mas aproveito para mandar essa mensagem, para agradecer todo o carinho, todo o respeito e toda a dedicação. Sinto nos olhos das pessoas da coordenação da campanha todo o entusiasmo e toda a motivação. Estou muito confiante, preciso desse apoio final e tenho absoluta certeza que junto com o Beto Richa nós vamos eleger uma bela bancada na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e vamos eleger senador para representar o Paraná a partir do ano que vem. Muito obrigado, desde já, e que Deus nos ajude nesses dias finais de campanha.